Sabe que dia é hoje, gente? Tenta imaginar, vai, três segundos. Hoje é dia de... vou te falar agora. É o dia do nosso cérebro. Exatamente, o nosso cérebro, o principal órgão do ser humano e ele é quem comanda praticamente todo o nosso corpo. Por isso, nós decidimos fazer uma reportagem para falar de uma forma bem especial sobre a importância desse órgão que tem um fundamento ali bem complexo também. Veja aí. Ele é responsável por controlar o corpo todo, os nossos movimentos, as emoções, o raciocínio e a memória. Estamos falando do cérebro, o principal órgão humano. Se uma pessoa visualizou um objeto, por exemplo, uma cena de perigo, então é avisado, o cérebro fala e comunica com a área do comportamento, com a área da emoção, é perigo, então fuja. Ou, se você estiver bem preparado, lute. E nada mais é que um coordenador, ou seja, um maestro do corpo. Ele que coordena todas as áreas do corpo. 22 de julho é o dia do cérebro. Ele é o centro de comando do sistema nervoso, composto por mais de 80 bilhões de neurônios que se conectam entre si e transmitem estímulos para o órgão funcionar. Vamos mostrar agora uma maquete que ilustra as regiões anatômicas do cérebro e como funciona cada uma delas em nosso organismo. A área frontal está relacionada com as emoções da pessoa, quando ela se sente feliz, ansiosa ou estressada. Já a região temporal está ligada com a memória. É sempre usada quando alguém precisa se lembrar do que aprendeu em algum momento da vida. Para manter os neurônios saudáveis e evitar doenças cerebrais, é preciso ter hábitos de vida adequados, como boa alimentação e a prática de atividades físicas. Uma alimentação onde não haja grande quantidade, é o mínimo possível de carboidratos simples, que é o açúcar, a farinha. Evitar, no caso, refrigerante, tabaco, bebida alcoólica. As pessoas negligenciam muito a atividade física e o que a grande maioria da população observa, depois que tem um infarto, que tem um derrame, que tem uma doença, o médico pediu. Não, é o contrário. Eu vou fazer atividade física para não ter um infarto, para não ter um derrame e para melhorar a função do cérebro. É muito importante aprender a ter momentos de relaxamento, a própria atividade física propicia o relaxamento, é ir para a natureza, aprender a tocar um instrumento, a cantar, a pintar, a esculpir, há momentos de hobby, um lazer, onde a pessoa sai da hiperconexão, do número de informações muito grande e vai para dentro. Dessa forma, é possível prevenir doenças como Alzheimer, acidente vascular cerebral e até mesmo tumores. A Pâmela descobriu um câncer em 2019, depois de sentir fortes dores de cabeça. Eu sempre senti muita dor de cabeça e um dia eu cheguei em casa e notei que eu estava produzindo leite e eu não estava com a possibilidade de estar grávida. E aí eu fui procurar a UBS para poder ver o que estava acontecendo e foi quando nos exames a gente conseguiu descobrir, através da ressonância. Neste mês, ela fez a cirurgia no Hospital de Base de Rio Preto para retirar o tumor. Pelo nariz. Ficou mais tranquila porque eu vi que ela é menos invasiva, né? Do que abrir a cabeça toda. Eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal. A paciente é exemplo dos avanços na medicina. Hoje são feitas cirurgias menos invasivas que proporcionam cura e qualidade de vida. Cada vez mais nós não temos que abrir o crânio para poder remover um tumor. Nós temos também as evoluções no equipamento de precisão. Por exemplo, o neuronavegador que nós temos aqui no Hospital de Base. O vídeo 4K que me mostra com detalhes a anatomia daquele paciente para poder fazer uma cirurgia. O busque é a integração em imagens 3D que me mostra exatamente os nervos, me mostra as artérias, evitando lesões. Então, essa evolução toda vai dando maior qualidade de vida para o paciente. Como diria Charlie Chaplin, nosso cérebro é o melhor brinquedo já inventado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Então, cuide do seu cérebro e seja feliz. Certíssimo, Charlie Chaplin. Se a gente entender exatamente como controlar o nosso cérebro a nosso favor, aí ninguém te segura não. Então, que mecanismo fascinante que é o cérebro humano. Ele é responsável por praticamente tudo do nosso corpo. Eu gostei daquela dica que o médico deu. Você, pelo jeito, tem que aprender a fazer atividades diferentes, novas, para sair um pouquinho da rotina, justamente para deixar o seu cérebro sempre bastante ativo. Está aí, bacana. Muito legal essa reportagem falando sobre o dia do cérebro.